A Justiça de São Paulo condenou sete ex-diretores do Banco Pan-Americano. Eles são acusados de gestão fraudulenta e crimes de colarinho branco entre os anos de 2007 e 2010. Aline Barcelos tem uns detalhes pra gente. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O Banco Pan-Americano recebeu um aporte do Fundo Garantidor em 2010 para evitar uma liquidação pelo Banco Central. O banco teria escondido um rombo bilionário e os seus executivos foram acusados de fraude fiscal. No ano seguinte, o Banco Pan-Americano foi vendido. Na sentença do juiz João Batista Gonçalves da Sexta Vara Federal Criminal em São Paulo, ele julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público. O documento diz que os executivos do Pan-Americano teriam criado um sistema para mascarar os resultados do banco. Com isso, eles mantinham a credibilidade no mercado financeiro e conseguiam recursos para manter as suas linhas de crédito. A decisão cabe recurso e os executivos podem responder em liberdade. Érica. Obrigada, Aline.